Música Eu já estou de volta e olha, no sábado, dia 27, será realizado o evento Unidos pela Fé. Esse que é um evento gospel que já está na sua terceira edição. E aqui ao meu lado está uma das organizadoras do evento, a Ana Caroline, que vai me explicar como é que vai ser toda essa programação para ser realizada no sábado. Boa tarde, Ana. Boa tarde a você e a todos. Esse evento acontecerá dia 27, agora nesse sábado, às 19 horas, às 19 horas, desse evento. E ele vai ter participação especial de bandas da banda Yeshua, banda Novo Tempo e banda G12. Conto com a presença de todos vocês lá e eu gostaria muito que vocês fossem, você e sua família, vá participar desse evento. Você é o convidado do Senhor, estaremos aguardando você. Esse evento acontecerá na estrada Manuel Urbano, quilômetro 55, ramal Bela Vista. Às 19 horas eu conto com a sua presença. E quantas pessoas, mais ou menos, são esperadas para participar desse evento esse ano? Tem uma expectativa já em comparação com o ano passado? Esse ano eu espero que dê mais ou menos umas 300 pessoas. Essa é a faixa de pessoas que temos para alcançar. E onde vai ser realizado esse ano? Já é a terceira edição, né? Há quanto tempo ele vem sendo desenvolvido? Onde foram as outras edições? Esse evento, na realidade, ele sempre está acontecendo no local fixo. Ele fica no ramal Bela Vista, em frente a uma olaria. Então, esse evento, ele vai proporcionar muito entretenimento para toda a sua família. Ele vai ter participação de bandas, teatros. Você que tem sua criança, vai lá, vai ter apresentações de caloros também. Venha fazer parte desse evento conosco. Nós estávamos conversando aqui anteriormente, e ela me falou que várias pessoas podem participar, outras igrejas. Como é que funciona isso? Quem que pode procurar vocês para participar desse evento? A pessoa que estiver interessada, ela pode entrar em contato conosco através do número 9409-8919, que vai falar diretamente comigo. E quais são as igrejas que estão envolvidas com esse evento? Temos a Igreja Batista, a Igreja da Graça, temos a Igreja Adventista também, e a Assembleia. Todas elas estão participando desse evento conosco. Olha, muito obrigada pela sua participação. Se você quiser fazer um convite, deixar um contato para as pessoas realmente procurarem, se inscreverem, participar, tem um ônibus disponível para levar as pessoas até lá, né? Como é que funciona para fazer essa participação? Esse ônibus, ele vai estar saindo da Rua São Bento, próximo à Cidade de Deus. Ele vai sair de lá às 16h30, rumo a Manacapuru. Tem um telefone de contato para as pessoas se informarem melhor? Tenho sim, é 9409-8919. Esse é o número para contato. Ok, muito obrigada pela sua participação. E olha, se vocês quiserem participar, liguem para esse contato que ela acabou de deixar. A Ana Carolina vai estar lá, é um evento. Você pode repetir para a gente esse contato? 9409-8919. Então é isso, vocês podem participar. É no sábado, dia 27, mais informações. A gente também vai estar deixando lá no Facebook para você acompanhar e se inscrever, participar desse evento que é tão legal, que tem uma programação bem especial para você participar com toda a família, com os amigos. Chama todo mundo que quiser. Muito obrigada pela sua participação. Então é isso. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações para vocês. A gente vai para um rápido intervalo. E já já eu estou de volta. Música Música Música